Dá pra começar? Oi gente! Hoje a linda tá vendada e eu e eu e ela e a gente e a gente e eu e ela pronta eu ai eu e nós ali ai ai meu Deus desliga a câmera então vai ser o seguinte a gente vai colocar algumas coisas com cheiro bem esquisito pra linda e ela vai sentir o cheiro vamos lá vamos começar que cheiro é esse? ai me dá um pedaço tem que adivinhar o cheiro um biscoito ah vai me dá um pedaço tá bom agora vê se não erra hein ah não tem como errar é vê se acerta é tem que ser acerta é acerta vai acerta tem que ser tá é que cheiro que cheiro é esse linda ressuscite linda linda ressuscite era só o pé do lucas era só o pé do lucas linda 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 era só o pé do lucas era só o pé do lucas que cheiro é este de novo que cheiro é esse ah 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 acorda acorda linda acorda 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 linda acorda linda era era fraldinha era fraldinha da Alice se acorda posso ser sincera minha fralda nem é tão fedida assim eu não sei porque ela caiu do lã no chão você tá tentando falar blusa ai menina que você meu quase matou linda fralda se fosse na casa aqui tinha morrido o Lucas é quase ventorento quanto a fralda é é quem foi que disse que eu não gosto de banho nada a ver foi você proção desculpa é bom que cheiro é esse chupi 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 vem cá chupi chupi dá pra acreditar que você chupou meu chupi chupi que nojo eu falo você fala eu falo gente se inscreve no canal não deu muito certo tchau beijos chupi tchau